O Cucuré, bonita, ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca Ela é carioca, ela é carioca Eu apenas vejo a forma que ela quer Ninguém pode ser o que ela quer para mim Eu vejo e o que eu vejo Quando eu vejo em suas olhos I can't see the sea My forgotten road The caresses sky Muda, ela é meu amor A mim que vive Para encontrar Na luz do teu olhar A paz Que sonhei Só sei que sou louco por ela Por mim ela é linda Demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Música 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 poemia, sem razão de ser, na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você e por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos locais na noite e nos bares, onde anda você e 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 o que eu não posso mais sofrer chega de saudade a realidade é sem ela não há paz não há beleza só tristeza e melancolia que não sai de mim não sai de mim não sai mas se ela voltar se ela voltar que coisa linda que coisa louca pois há menos beijinhos há nada no mar do que os beijinhos que eu darei na tua boca dentro dos meus braços pois abraços estão de cem milhões de abraços apertadas sim coladas sim caladas abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim é pra acabar esse negócio de você e de mim ah bê 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 a bly bê 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 a bê 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 bosque e beijinho e o espirito o espirito a o espirito Mas cadê o tal jingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, pitou de repente O influência do jazz Quase que morreu E a de capa morrendo está quase morrendo Não percebeu É que o samba balança de um lado pro outro O jazz é diferente pra frente e pra trás E o samba meio morto ficou Meio torto, o influência do jazz E o afro culpando, vai complicando Vai entortando, vai Vai sem descanso, vai entortando Vai e sai a casa O pobre samba meio Cortava do bom e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com nada demais Não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar poder Se letar do influência do jazz Vai ter que se virar poder Se letar do influência do jazz Vai ter que se virar poder Música 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 Que fala as flores contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Ah, Didi, se soubesse bem que eu te quero O mundo seria, Didi, tudo, Didi, lindo, Didi Ah, Didi, se um dia você for embora Me leve contigo, Didi, fica, Didi, olha, Didi E as águas desse rio, onde vão? Eu não sei Música 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 Deixa eu cantar um samba saudade Alegria de ver o amor transcender Sempre conceituar o que é do ser Nossa história lembrar para não perecer E Deus sabe em um dia esse mundo será Feito que a solte faz e a harmonia Deus sabe em um dia esse mundo será Feito que a solte faz e a harmonia 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 Obrigada. 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 Obrigada.